Perambulava pelas ruas Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha forças pra continuar Quando me virei, vi uma mulher na beira da estrada Trazia uma rosa em sua mão, um feitiço no olhar Naquela bela noite de luar Deslumbrei sua dança com sua saia alda Eu me aproximei e lhe perguntei O que ela fazia na estrada? Ela respondeu Moço sou rainha, vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Ela respondeu Moço sou rainha, vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Oi, salve! Quando precisei eu com bojira Você veio me ajudar Desde outro uma minha vida Hoje eu venho te louvar Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quando precisei eu com bojira Você veio me ajudar Desde outro uma minha vida Hoje eu venho te louvar Perambulava pelas ruas Já sem saber o que fazer Procurava na noite uma solução Pra tanta dor, sofrimento e solidão Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento Alguma ajuda, pois eu já não tinha Forças pra continuar Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento Alguma ajuda, pois eu já não tinha Forças pra continuar Quando me virei Vi uma mulher na beira da estrada Trazia uma rosa em sua mão Um peitiço no olhar Naquela bela noite de luar Vizlumbrei sua dança Com sua saia a rodar Eu me aproximei E lhe perguntei O que ela fazia na estrada Ela respondeu Moço, sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Ela respondeu Moço, sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quanto precisei, ô pão bojira Você veio me ajudar Deixe outro rumo a minha vida Hoje eu venho te louvar Oi, salve! Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quanto precisei, ô pão bojira Você veio me ajudar Deixe outro rumo a minha vida Hoje eu venho te louvar Salve! Salve Maria Padilha